Olá meus queridos, obrigado por chegarem até aqui e para quem não me conhece meu nome é Paulo Oliveira e o meu canal é Receitas do Paulo Aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita um pouquinho diferente todo mundo conhece, todo mundo faz, mas hoje a minha é uma sopa de couve que eu vou fazer um pouquinho diferente eu vou mostrar para vocês, olha aqui. Aqui tem uma linguiça inteira que eu comprei, como é que se chama aqui? Biff, smoke de sausage, tá vendo? É uma linguiça de carne. Aqui eu tenho meu bacon que eu vou usar metade eu vou cortar os dois em pedacinhos bem pequenos, vou fritar primeiro, separar e depois eu vou colocar na minha sopa aqui eu tenho meu aipo, eu vou cortar em pedacinho também, minha salsinha, aqui ó meu tempero, meu tomate minha cebola, meu alho, meu sal, eu vou usar tudo isso aqui também, olha, eu vou usar ravagem, eu vou usar ervilha, eu vou usar feijão marrom vou usar milho e também, aqui tá minha couve, olha, aqui tem quase um quilo de couve, eu vou usar a metade pra ver como é que fica, se precisar eu coloco mais e aqui é o meu fubá que eu vou usar também meu bacon linguiça já tá cortadinho que eu vou colocar aqui na panela pra fritar, enquanto ele frita eu vou preparar os outros ingredientes, né olha só, essa sopinha vai ficar uma delícia e se vocês estiverem gostando desse vídeo, gente, por favor, já deixa o like pra mim aí embaixo, tá bom? deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? ok enquanto nosso bacon, a nossa linguiça frita eu vou preparar esses outros ingredientes aqui, ó essa delícia toda e volto com vocês daqui a pouco, tá bom? ok, meus queridos, olha só, já refoguei a couve agora eu vou colocar um pouco d'água pra ela cozinhar um pouquinho e depois adiciono mais água, viu? gente eu não vejo a hora de provar essa sopa, viu? que vai ficar gostosa, com certeza olha só o meu bacon e a minha o meu bacon e a minha salsicha, não, como é o nome disso? Linguiça meu bacon e a minha linguiça esperando aqui, ó volto com vocês daqui a pouco, tá bom? ok, meus queridos a minha sopa já tá cozinhando há mais ou menos uns 30, 35 minutos e agora, ó, já abri as minhas latinhas aqui e já tô também com o meu com o meu fubá diluído aqui vamos colocar essas delícias lá dentro o meu o meu milho ele foi esmagado, tá vendo? ele foi esmagado e é feito em como é? tá vendo essa papinha de milho aqui, ó agora vou colocar a minha ervilha como eu falei todas as latinhas elas têm 400 e 425 é, 425 gramas e o último é o meu feijãozinho aqui, ó vou dar uma misturada gente, essa sopa tá cheirosa e a quantidade de água também gente, cada um tem a sua quantidade, né cada um gosta bem, bem com bastante água o outro com bastante líquido, né outros não então isso varia de cada de pessoa pra pessoa não é? vou esperar dar uma fervurinha o último que eu vou colocar vai ser o meu a minha a minha carne e também eu não usei uma xícara inteira não a minha xícara é de 250 ml mas eu não usei ela inteira não sabe por quê? porque eu não quero angu eu quero um caldo grosso então inclusive vocês me falam aí nos comentários se isso aqui seria uma sopa ou um caldo ou um caldo não é? agora que vai ficar gostoso vai, viu tá vendo? a minha couve não tá tão tão dura, tá vendo? tá cozidinha eu ferventei ela antes de botar a água também e aí vocês estão gostando do vídeo? deixa lá no comentário deixa lá embaixo pra mim por favor tá bom? daqui a pouquinho ela vai tá na minha tigelinha pra eu provar essa delícia aqui com vocês agora eu vou aproveitar colocar essa delícia ali dentro olha e volto com vocês já já assim que estiver pronto pra gente provar ela tá bom? olha só vamos mostrar aqui pra vocês deixa eu segurar aqui no pratinho ele tá escorregando aqui no prato olha só que delícia a minha sopa sopa de couve com bacon e linguiça olha que delícia que tá isso viu? vamos provar essa delícia ainda tá um pouco quente ainda tá saindo fumacinho aqui vamos ver como é que ela tá eu tenho certeza que tá gostoso não é porque eu fiz não mas tá gostoso com certeza viu? vamos provar essa linguiça esse bacon um pedacinho dessa couve aqui gente tá uma delícia um pedacinho de pão também, né? vai bem, não vai? gente façam o que vocês vão gostar muito bom muito bom diz aí no comentário embaixo se você chamaria isso de caldo ou sopa tá bom? fala pra mim olha só hoje eu tenho dois agradecimentos pra fazer duas pessoas importantes no meu canal elas sempre deixam um comentário sempre seguindo o meu canal e muito obrigado elas duas uma é Dona Maria Camargo lá de Vinhia do São Paulo o canal dela é Coisinha e Coisinhas 111 se vocês clicarem na foto dela como eu falei ela sempre deixa um comentário pra mim vocês vão chegar lá no canal dela tá bom? e a outra é Dona Lina Leria lá de Lisboa Portugal Dona Lina muito muito obrigado muito obrigado de chegar no meu canal e o canal dela é Coisinha Amor junto Coisinha Amor muito interessante o canal dela vocês vão gostar só clicar também na foto dela que vocês vão chegar lá tá bom? muito obrigado a vocês duas um amor de pessoas muito obrigado muito obrigado mesmo YouTube é isso um ajudando o outro assim que a gente chega lá assim que a gente vai pra frente não é? e se vocês não forem cadastrados no meu canal inscritos no meu canal por favor se inscrevam no canal ativando o sininho tá bom? eu fico muito agradecido e o YouTube vai sempre informar pra vocês quando eu postar vídeos novos aqui clicar também no like pra mim tá bom? muito obrigado por chegarem até aqui e Deus abençoe a cada um de vocês a gente se vê por aí de novo tchau, tchau tchau